Bom dia, boa tarde, boa noite, que Jesus possa abençoar a vida de vocês. Hoje é dia 30 do 12 de 2021. Pessoal, hoje eu tava assim, pensando uma coisa. Eu passei por essa semana por uma decepção muito grande que uma pessoa me afrontou de uma tal maneira, rindo, criticando o meu corpo. Falando coisas sobre o meu corpo, eu ser gorda e ter seios grandes. Que quem é gorda e quem tem seios grandes, o esposo dela tem até nojo. Tem até nojo desses tipos de mulher. Mas aí eu peguei e fiquei preocupada. Preocupada, assim, no seguinte. Falei assim, mas senhor, por que ela está me falando isso? Eu não tenho que ter a obrigação de me cuidar pro esposo dela. Eu tenho que ter a obrigação pra cuidar para o meu esposo. E eu sei que eu também, eu não tenho que preocupar se fulano de tal gosta ou não gosta. Não. Até no momento de hoje, eu vivo a minha vida normal. Eu me aceito do jeito que eu sou. Emagrecer, eu tenho que emagrecer, sim. Por eu ser transplantada, eu não posso passar do limite. Mas eu ficar me matando e emagrecer pra conseguir aquele corpo que eu tinha. Mas eu não vou. Eu vou fazer conforme as minhas forças. Eu não vou além daquilo que eu dou conta. E é o seguinte. E é o seguinte. Onde eu coloquei as roupas, tudo aqui, gente. Hoje eu vou esperar um pouquinho o tempo formar pra mim. Passar ali pra fora. Chuveu a noite inteira, graças a Deus. Aí, como eu estava falando pra vocês. Eu fiquei assim, sabe? Eu estava sem força até pra chorar. Porque eu não esperava em receber Billy. Billy. Eu não esperava receber essa mensagem. Eu assustei muito. Eu assustei muito com essa mensagem. Mas agora eu já estou bem, sabe por quê? Vou contar pra vocês que passam por esse tipo de crítica. Pra quem já foi criticado com esses tipos de palavras sobre obesidade. Quais que é, seja, a crítica que você já passou. Uma certa vez, um vagalume. Esse vagalume, ele... Vagalume, pra quem não sabe. Mas eu creio que todo mundo conhece. É um bichinho bem pequenininho. Bem pequenininho. Acho que não tem nem carne. Acho que ele sei lá o que ele é. Ele é bem pequenininho, mas só que na bundinha dele, ele tem uma luzinha. E quando ele está voando à noite, ele está brilhando. E via uma cobra. Vinha sempre uma cobra atrás desse vagalume. Onde o vagalume estava, a cobra estava atrás. Aí, certa vez, ele não aguentando mais... Não estava aguentando mais correr. Por conta dessa cobra. E ele pegou e falou o seguinte. Ele falou o seguinte. É... Peraí. Peraí, cobra. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que que você está me seguindo? Onde eu estou, você está atrás? Eu não sou o seu alimento que você precisa. Porque eu sou tão pequenininho que ele não vai nem fazer diferença no seu estômago. Então, por que que você me persegue tanto desse jeito? Aí, a cobra pegou e respondeu pra ele. É porque você tem um brilho que me atrai. O seu brilho me atrai. Então, é por isso que eu fico atrás de você. Moral da história. Quem brilha sempre atrai os opostos. Seja homem, seja mulher. Seja por bem, seja por mal. Então, não se preocupe. Não se preocupe porque o Espírito Santo está sempre ao meu derredor. Me guardando. Me livrando de todo o mal. E livra você também. Que passa. Não revida. No começo, eu estava até revidando. Assim, liguei. Falei, pra que que vocês fez isso? E tal. Mas, aí, depois eu fui... A hora que passou aquele susto, eu fui refletir. Falei, pra que? Pra que? Eu já respondi. Pode falar o que quiser. Pode falar as neiras que quiser. Porque Deus está comigo. Deus está me contemplando. Me guardando. Me guiando pra onde eu devo andar. Porque eu não faço nada sem direção de Deus. Tá certo? Então, eu vou deixar esse recadinho. Não preocupa quando você for criticado. Humilhado. Só preocupa. Lembra da história do vagalume. Ele brilhava tanto que ia até a cobra. Ia atrás dele. Porque o brilho do vagalume perturbava a cobra. Vai essa dica, viu, gente? Beijo, gente. Continuar o meu dia, sabe? Porque hoje eu creio que as minhas filhas vão vir pra cá. O meu esposo está lá pra cidade. Ele foi levar ontem o meu sobrinho. Aí eu falei pra ele. Tonha, a gasolina está cara. Você pega e faz o seguinte. Você dorme lá em casa. Pra amanhã. Que no caso é hoje, né? Você traz as meninas. Porque você ir, voltar. E amanhã de novo. Aí a gasolina não está fácil, né? O preço dela. E aí ele ficou lá. Ele dormiu lá. E hoje eles vão vir. E Deus possa trazer eles. E eu estou pretendendo fazer algumas coisinhas. Assim, eu não vou falar agora o que eu vou fazer. Mas vocês vão me acompanhando. E vocês vão vir. Tá bom? Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, ó. Eu também ganhei. É muda de cana caiana. Pintado não faz isso. Pintado e lece. Não é pra fazer isso. Tá ouvindo, pintado? Pintado. Pintado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, são 11 horas. Olha o tanto de acerola ali no chão. Essas acerolas aí é a que cai da noite. Eu ainda não peguei elas, só que eu não jogo fora. Eu pego elas, coloco no mapa e levo lá para as galinhas. Porque as galinhas já estão enjoadas de comer. Aí eu jogo lá para as galinhas e as galinhas come tudo. E agora mesmo eu vou ali apanhar para fazer suco. A gente gosta muito de suco de acerola com manga. A energia hoje aqui acabou em torno de 8,5. E até agora não voltou. Isso deve estar dando alguma manutenção. Vou matar uma galinha agora. Já pus a água para esquentar. E vou matar uma galinha e vou ensinar como cortar uma galinha passo a passo. Olha lá, pessoal. Olha como que ele tampa os pintinhos. Pintinhos grandes. Aí como ele é pequenininho, aí ele fica tudo em volta dele. Porque não aguenta. Eu acho ele bonitinho demais, gente. Olha lá. É isso aí a vida dele. Cuidar de pintinho. As galinhas... Botam, chocam os ovos. Fica um tempinho com os pintinhos. Aí quem cuida é ele. E ele também ajuda. Ficar no ninho. Agora que tiver uma galinha aqui que chocar, a que ele gosta, que ela já está andando aí. Ela já não está aqui mais. Já está andando com as outras aí. Aí quando ela chocar, e ele gosta de ficar também no ninho, junto para chocar os ovos. Aí eu vou colocar uma aqui para chocar para vocês verem. E ontem eu comecei o primeiro dia. Primeiro dia eu comecei com a receita caseira que eu mostrei no vídeo que eu postei ontem. Então hoje, ó. Morreu um. Está ali morto. Não vou mostrar. Então ele está aí, ó. Continuando a cuidar dos pintinhos. Eles ainda estão moadinhos. Está vendo que tem pintinho e ainda estão moadinhos. Agora tem uns que eu já notei que deu uma reaçãozinha. Já está mais animadinho. Igual aqueles branquinhos lá, ó. Que estão ali em cima. Aqueles três ali, eles estavam ontem bem moadinhos. Bem em casa caída. Eu já notei hoje que já não está tanto assim, ó. Mas eu estou esperando o meu esposo chegar para... Ele foi lá na cidade resolver uns negócios. Aí a hora que ele chegar, nós já vamos passar mais remédio neles. Enquanto isso, vai dando tudo certo. O que escapar... O que escapar, porque falta de remédio não foi. Eu dei o remédio que eu tinha já comprado. Mas esse remédio não fez muito sucesso, não. Mas agora estou usando esse caseiro, né? Olha que bonitinho. Mais uma perna. Ai, não, tchau. Como é que a gente não ama o três pintinhos? Olha lá, gente. Olha lá, gente. Olha lá os pintinhos. Oh, meu Deus do céu. O que ele pode tampar, ele tampa. O que não dá para tampar é porque ele não aguenta, tá? De que é pequenininho? Mas é bonitinho demais, meu amore. Ah, não, tchau. Bom, pessoal, eu já matei a galinha e já sapequei ela, lavei. Ela está aqui agora para mim começar o processo. Como que eu faço para cortar os pedaços? Eu aprendi assim com a minha mãe e sigo esse método até então. Então, é o seguinte, gente. Esse processo que eu vou fazer, assim, eu vou mostrar como se... Se você não quer fazer a galinha hoje, você guarda ela do jeito que eu vou mostrar. E também, antes disso, antes de eu mostrar como guardar uma galinha no congelador, né? No freezer. E depois eu vou mostrar também cortando os pedaços. Você pode guardar ela inteira ou guardar os pedaços. Quando é assim para guardar, quem vende galinha, geralmente usa esse método que eu vou mostrar, tá bom? Então, vamos prosseguir. Ah, lembrando que esse é o pedido do Joel lá de Uruguai, que me pediu para ensinar passo a passo como arrumar uma galinha. Então, é isso aí. Bom, pessoal, vamos começar aqui, ó. Já lavei ela, ela já está limpinha. Primeiro passo que eu faço. Vou cortar os pés. Os pés vêm sempre aqui, ó. Aqui, quando for cortar, vocês vão ver uma... Ó, tá vendo? Tá vendo aqui esse pedacinho, ó? Bem no meio, ó. Tá vendo? Esse aqui é o nervinho. Só vocês abrem, vocês vão ver o nervinho e vai seguindo o nervinho. Ó, fazer isso que ela dá até o estrago, ó. Aí, o segundo passo... Essa região aqui é onde fica... Deixa eu aproximar aqui. Essa região aqui, ó. É onde fica o papo delas. Essa parte aqui eu vou cortar. Tá cheio de banho. Tá cheio de banho. Tá cheio de banho. Ó. Tá vendo? Que isso aqui é o papo, ó. Eu peguei aqui e já faz parte do peito, ó. E aqui, ó. Isso aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Eu vou pegar ela. Tá vendo? Tá dando bem pra ver, né? Eu vou pegar ela e vou cortar ela. Porque eu depois vou abrir ela do... Do outro lado. Isso aqui é a garganta. Eu vou deixar o pé ali pra depois eu acabar de arrumar aí. E aí... Tá vendo? Sem o papo Agora eu vou virar ela E vou abrir ela desse lado aqui Onde fica a região Da bundinha dela Abrir com cuidado Tá ruim só Não tem ninguém aqui Eu não tenho Acho que tá dando mais pra ver E tem que tomar cuidado Pegar aqui Pra não cortar nada Do intestino dela Nossa, mas tem banho, viu, gente? Tá ruim cortei o ovo dela, gente acho que ela já ia botar hoje isso aqui tem que ter que tomar cuidado ó, agora aqui eu vou mostrar pra vocês, ó tá vendo que eu abri ela, isso aqui é o é as tripas dela, tem que tomar cuidado pra não cortar na hora que for abrir esse processo aqui e eu acabei quebrando o ovo dela isso aqui é a gema que tá saindo agora o que que eu vou fazer? eu vou enfiar a mão aqui por isso que eu já cortei aqui, ó pra soltar a garganta, tá vendo? ó, já cortei aqui pra soltar a garganta e vou enfiar a mão, ó eu vou enfiando a mão bem devagarzinho pra me pegar até aqui, ó até essa parte aí aqui agora eu já vou tirando, ó tudo que tá dentro dela eu vou tirando vou pegando, vou puxando porque quando você enfiar a mão você vai sentir onde que tá ligado aí você vai cortando mesmo com a mão você vai sentir, ó vai cortando devagarzinho desligando os órgãos dela do corpo ó vai sair tudo quando você põe a mão quando você põe a mão você sente nossa, tá muito gorda aí agora você vem com a faca pra tirar a lateral aqui, ó aí volta, ó você vai acabar de fazer o desligamento aí saiu tudo lá dentro tá tudo limpo não tem nada aí esse processo aqui pra quem vem de galinha vamos pôr freguês fala sai eu quero comprar uma galinha já pronta mata e e manda pronta tá vendo? aí quando você enfiar a mão você ainda vai sentir, ó que tem mais sujeira lá você vai limpando pra mandar limpinho pro freguês, né você vai limpando tudo você limpa com a mão você sente você vai sentir onde tem sujeira você vai puxando aí tudo limpinho aí pra quem vem de galinha é esse processo aqui aí você vai cortar os pés como eu já cortei vai pegar a moela o fígado o coração e enfia tudo ali, ó e manda pro freguês arrumadinho e embala vai limpinho pro freguês aí o freguês o freguês é que vai cortar ela do jeito que ele vai querer agora quando o freguês pede que já quer cortada aí eu quero comprar uma galinha mas já quero ela limpinha matada e limpinha e já cortada também vou dar mais uma enxaguada nela aqui porque agora eu vou cortar os pedaços certinhos ainda se tiver assim algum rabujo você vai limpando assim com a faca agora aqui, ó é a bundinha, né do sobrecuro agora eu vou cortar aqui você quer descarta também então agora aqui, ó tá vendo aqui? essa região aqui, ó eu vou vou vir reto quando é galinha mais dura essa aqui é galinha mais mole não precisa de às vezes tá muito duro você pode vir com o martelinho e ir batendo de verdade essa aqui já deu pra cortar pra abrir de boa aí abri elas tá vendo? agora vamos começar, né agora aqui nessa região aqui nessa região aqui vou tirar a asa já tiro a asa com a asinha quer dizer, a asa com a coxinha da asa isso aqui é a asa com a coxinha da asa aí eu venho aqui no meio, ó tá vendo? certinho, ó você desliga o desligamento das duas certinho aí vou pôr no líder pra depois eu lavar novamente essa parte aqui é a parte da coxa a coxa sobre coxa aí eu vou pegar aqui, ó ó tá vendo? ó ó desloquei tá vendo esse ossinho aqui, ó quando você fazer assim vai deslocar desse ossinho eu também corto aí aqui tá a coxa e aqui tá o sobrecoxa agora vamos desligar a sobrecoxa também aqui, ó ó o ossinho que tava ligando as duas ao que você faz isso ela também já vai deslocar aí você vem com a faca segura aqui tá os dois pedaços coxa e sobrecoxa você vai desligar agora a costela ó já desliguei tá vendo? isso aqui é a costela ó pescoço agora o que que eu vou fazer? ó tirei o pescoço aqui aqui essa parte aqui da costela ó eu tô com o pescoço eu tô com o pescoço e se que se começam a desligar aqui ó Não tem nem esperança aqui, se quiser com o pé, tem nem esperança, não tem nem esperança. Olha, a parte é muito feita, não é feijão, eu esqueci, eu esqueci com ovo e esse negócio, não, não é feijão, é um metro a parte aqui. E aí E aí E aí E aí Tá vendo, pessoal? Desloquei a costela dessa parte aqui onde fica o sobrecoa. Agora vamos para a outra parte, que ficou a outra coxa, sobrecoxa, a asa, a coxinha da asa e o peito. É o mesmo processo. Cortar no meio, desloca o ossinho, só passa a faca, coxa, asa da coxa. Agora vamos novamente para a coxa e sobrecoxa. Olha aí. Eu já vou assim direto na coisa que eu já sou acostumada a matar, ó. Eu vou no desligamento certinho. Uma coxa. Agora aqui tem um pedaço da... Gente, tem dois pedaços aqui que eu estou esquecendo o nome. Tem hora que sai da minha cabeça, eu vou lembrar e vou falar o nome deles. Ó, tá vendo esse pedaço aqui, ó? Para deslocar desse pedaço aqui que eu estou esquecendo o nome dele. primeiro, aí esse eu faço assim, também para deslocar o osso. Ó, já saiu o osso ali, ó. Aí eu só faço assim, ó. Ó, deslocou. Aí, ó. Tá vendo o ossinho aqui? Aí solta certinho. Isso aqui é a sobrecoxa. Que soltou desse pedaço aqui, que é dois pedaços que eu estou esquecendo o nome, ó. Tem... A maioria das vezes, né, mexo com galinha e eu esqueci dois nomes. Me perdoa aí. Depois eu ponho na descrição o nome desses dois pedaços que ficou faltando e não vem na minha mente. Aqui é o peito, ó. Agora o peito, como que eu vou limpar o peito? O peito eu vou pegar ele aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Certinho, ó. Aí eu vou fazer assim, ó, indo reto. Não tem aquela brincadeira que a gente faz? Aí eu vou... É... Vamos segurar. Cada um faz o seu desejo. Cada um faz o seu desejo e quebra. Aí o que ficar com um pauzinho inteiro, a parte de um pauzinho assim inteiro, é a que ganhou, né? Agora eu vou cortar o peito aqui, ó. Vou cortar o peito em... Aqui dá para cortar em três pedaços, ó. Aí dá para cortar em três pedaços aqui. E aqui, não. Nossa, deixa eu ver. Pera aí. E tem outro processo também. Quem quiser seguir ele reto assim também, ó. Cortar ele também assim, ó. Tem gente que gosta de cortar ele reto. Eu já faço assim. Corta esse pedacinho. Aí, agora, se quiser vir reto aqui e cortar, também pode, ó. Corta esse pedaço. Aí. Aqui está o outro pedaço da costela, ó. Aí. Aí o outro pedacinho também da costela. Então, esse é o meu jeito de eu limpar a galinha. Aí você pode guardar ele daquele jeito, ela inteira, ou para vender também daquele jeito. Só guardar os negócios lá dentro, os pedaços dela, né, que é o... Que é o fígado, que é o coração. E a... Ó. Vou limpar aqui a... A moela para vocês verem. Aí, a moela está toda cheia de banho. Vou pôr a sujeira aqui em cima, gente. Vou enxergar primeiro aqui a banha que eu tirei, ó. Vou pôr a sujeira aqui em cima da tábua. Então, eu já jogo fora. Eu lavei a moela, ó. A veiela e a moela tem essa pelezinha. Para quem não sabe, tem essa pelezinha que tem que puxar ela, ó. Dentro da moela. Isso é descartável. Aí, limpa assim em volta dela, ó. É isso aí, gente, ó. A moela. Agora, eu vou acabar de limpar aqui uma bagunça aqui e vou embalar ela. Hoje, eu não vou fazer ela. Vou guardar ela. E espero que vocês gostem. E o Joel, lá de... Ai, falei o nome dele. Do Uruguai. Você me pediu, cumpri com a promessa. Quer mais, gente? Já estou voltando. Vou mostrar para vocês a minha receita da rosquinha de coco, de queijo que eu faço. Bom, pessoal, eu não estou podendo gastar muita água, porque a energia ainda não voltou. Já é uma hora da tarde. Eu estou fazendo o que dá para mim que não gaste muita água. Eu não sei que hora que a energia aqui vai voltar. E a gente... Eu puxo a água, eu tenho que ligar a bomba para ir para as caixas d'água, né? Então, o que tem na caixa d'água tem que ir mantendo. E o meu almoço hoje já está só esquentar. A hora que me der fome eu esquento, porque é só eu. A ajuda... Geralmente não gosto de almoçar mais cedo. E aí já tem almoço pronto para o Samuel. Feijão com fogado. É só arrumar alguma misturinha. O que eu vou fazer hoje é janta. Porque as meninas vão vir para a janta. Então, eu vou fazer a janta. Eu não ia fazer a galinha hoje, não. Eu ia guardar ela. Só que eu resolvi, vou fazer ela tipo ganinhada. Então, aqui gente, ó. Eu vou fazer só uma rosquinha de queijo. Aqui tem mais ou menos um litro de água. Essa aqui é a calda da rosquinha que eu vou fazer. A água já está fervendo. Aí eu vou pôr aqui, ó. Coloca aqui, ó. Isso aqui dá mais ou menos 150 ml, ó. Aí eu vou pôr duas dessa aqui. E vou deixar formar a calda. O primeiro passo dessa bolachinha de queijo é esse aqui, fazer a calda. Agora eu vou deixar ela ferver até quase começando a dar o ponto. Começou a chover novamente, ó. Graças a Deus. Essa noite choveu a noite inteira. Vou dar a calda. Vou dar uma calda na minha filha. Vamos agulhar a calda. Pessoal, como eu falei que eu não ia fazer hoje, aí eu resolvi fazer, as meninas vai chegando, provavelmente elas vão chegar para a janta, aí eu diminui, como eu vou fazendo a gaminhada, eu vou diminuir um pouco os pedaços, alguns pedaços aqui, aí eu já temperei ela com alho, cebola e sal, depois eu vou pôr nos outros ingredientes que eu gosto de pôr, tá vendo que eu piquei, o pé eu limpei ele, eu dou uma quebradinha assim sempre no meio, e vou deixar ele assim, agora aqui vou deixar, vocês viram que eu não coloquei óleo, por que que eu não coloquei óleo e nem banha, né, porque eu uso é banha, por causa da banha dela, que ela vai fritar agora, eu vou deixar ela, eu vou colocar só um pouquinho de água aqui agora, para ela cozinhar, e ela vai soltar também o restante das banhas que ela tem, aí depois, antes de eu pôr o açafrão, colocar água para ela dar o cozimento, para virar o caldo, para depois eu colocar o arroz, aí eu vou tirar o excesso da banha dela, agora eu vou acrescentar só um pouquinho d'água, bom pessoal, a energia até agora não voltou, já são duas e quarenta, e até agora, já estou começando a ficar preocupada, pessoal, aqui ó, para um quilo de farinha de trigo, vocês colocam, pode colocar vinte colheres de sopa de queijo ralado, meio, meia cura, quatro ovos, duas colheres de sopa de fermento, é, duzentos e quarenta ml de açúcar, e mais meio, né, aqui eu coloquei uma cheia, de duzentos e quarenta ml, e depois eu coloquei mais meia, então quer dizer que são cento e vinte, mais cento e vinte ml de açúcar, então vai dar trezentos e quarenta ml ao todo de açúcar, isso aqui é para um quilo de farinha de trigo, e aí, vocês vai misturar tudinho, assim, pode misturar todos os ingredientes, e colocando o leite até dar o ponto, eu vou descer o Samuel ali para baixo ali, e volto mostrando o ponto, como é que vai ficar, bom pessoal, eu deixei a galinha da África fritada, ó, para ela soltar toda banha, tá vendo, olha o tanto de banho, já pensou alguém fazer uma galinha com esse tanto de banho aqui, mata qualquer um de dor de barriga, então agora o que que eu vou fazer, ela já fritou, já tirou quase todos, ficou, ainda tem uns pedacinhos, aí esse aqui já não atrapalha, tá vendo, esse pedacinho aqui ainda tá com banho, aí esse aqui já é de menos, mais ali, então agora eu vou tirar o excesso dessa banha, para mim colocar a água, para ela cozinhar com a água, aí pessoal, tirei todo o excesso, aí tirei tudo, deixei escorrer, e agora ainda tá saindo um pouquinho, bem, ó, mas esse aqui já não, já não vai fazer mal para ninguém, porque agora aqui, ó, ela, eu experimentei um pedacinho, ela tá bem temperadinha, e agora aqui eu vou colocar a água, porque eu quero fazer ela no arroz, né, vendo, agora aqui já pode pôr o açafrão, quem quiser fazer ela também moreninha, pode fazer ela moreninha, né, mas hoje eu vou fazer ela no açafrão, então agora aqui eu vou, porque eu tô economizando a bateria do celular, agora, porque nós ainda estamos sem energia, porque o que eu estou fazendo é a janta, e já são três horas, três e meia, gente, aí já comecei a fazer a janta, porque eu não sei que hora que eles vão chegar, e aí, ó, agora eu vou mexer bem aqui, e vou acrescentar a água, quando a água ferver, aí que eu vou pôr o arroz, mas eu vou deixar ela cozinhar ainda antes, um pouquinho, aí eu vou colocar o arroz, e quem tem cenoura, é, vagem, é, outras coisas que pode pôr aqui, é, milho verde, quem quiser pôr a azeitona, pode pôr depois, a azeitona sem caroço, depois do arroz pronto, mistura, como é que chama aquela bolinha que eu falei? ervilha, pode colocar ervilha também, mas hoje aqui eu vou colocar somente o arroz, gente, porque eu não tenho ervilha, não tenho milho verde, não tenho a vargem, então vai somente o arroz mesmo, bom, pessoal, tô aqui maçando a minha rosquinha de queijo, ah, é, vocês podem acrescentar aí duas colheres de sopa de manteiga ou margarina, e pode também colocar nata, viu, é, quem tiver nata aí, pode pôr nata também, misturada aqui, mas tem que ser, mas tem que ter as duas colheres de sopa de margarina, e, e a nata, eu aqui, como tinha no leite, eu coloquei, dá mais ou menos, é, duas colheres de sopa, a nata que tinha ali, deu duas colheres de sopa de, de nata também, mas a nata é se quiser, não é obrigada a colocar, eu coloquei porque, pra não desperdiçar, eu já tenho muita nata juntada ali, pra me fazer rosquinha de nata, ou seja, bolachinha de nata, então, gente, o ponto dessa rosquinha é o seguinte, enquanto ela estiver pregando na sua mão, é sinal que ela não está bem, é sinal que, que ela necessita de mais farinha, então, eu vou pondo aos poucos, eu vou acrescentando a farinha aqui aos poucos, até dar o ponto, bom, pessoal, não foi preciso de eu colocar mais farinha, ó, o celular está avisando que a bateria está acabando, tá vendo, ó, não prego, ó, é o ponto dela, ó, agora eu vou enrolar elas, e colocar pra assar, e, quando a energia voltar, pra mim, pôr o celular pra carregar, pra mim, mostrar pra vocês como ficaram, aí, pessoal, como que ficou as bolachinhas, ó, elas são, assim, ó, quanto menor, assim, esse tamanho aqui é o tamanho ideal, esse tamanho aqui, gente, é o tamanho ideal pra fazer elas, se você fizer elas maiores, vão ficar boas, mas não tão arrumadinha como essa, e aí, por final, o açúcar refinado, porque tem que ser o açúcar refinado pra passar, é, acabou, e eu peguei, peguei o cristal mesmo, que eu não tinha nem como eu bater no liquidificador, porque quando eu, eu, eu tenho, eu não tenho açúcar refinado aqui, eu bato no liquidificador pra ela refinar, mas as de baixo aqui, ó, tá vendo, essa aqui já é com açúcar refinado, ó, aí, com açúcar refinado, tá vendo, então é isso aí, essas, é, rosquinhas de queijo, é super top, gente, você pode guardar elas no vidro, elas, elas a duram aproximadamente, uma semana, mas só que aqui em casa não dá tempo, né, porque aqui em casa nós todos amamos ela, é isso aí, ó, 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 ó,